Bem amigos do blog Ser Flamengo, amigos da nação rubro-negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta, uma edição extraordinária, não indo ao sábado que é o dia tradicional aqui do vlog com uma notícia, uma notícia dada em primeira mão pelo coluna do Flamengo em que o McDonald's pode desistir de investir na Arena McFlar ou Arena Poliesportiva, o link dessa matéria vai estar aqui na descrição e então muitas pessoas, algumas pessoas comentaram, eu tinha colocado um vídeo no sábado falando que para poder levar a aprovação dos conselhos dependeria de resolver alguns problemas, questões de contrato eu não tinha informação do que era, e o problema é esse que foi noticiado pelo coluna e antes da gente entrar até nesse assunto, para me trazer aqui as informações sobre isso vale a gente voltar um pouquinho de como iniciou essa história da Arena McFlar então como é que iniciou? essa história da Arena McFlar, ela vem desde 2011 ela foi iniciada através do vice-presidente geral da época que era o Hélio Ferraz, presidente de Patrícia Mourinho e ele ali junto com o McDonald's ele foi ali de início, o interlocutor, o intermediário no início das conversas que se iniciou essa questão do projeto que depois começou a ser tocado pelo Vrobel o vice-presidente de Patrimônio toda essa história da Arena McFlar também vai estar num vídeo que eu fiz em 2015 com o Vrobel numa entrevista, o link está na descrição e dali começou, já vem há sete anos que a gente está nessa conversa de Arena McFlar, Arena Poloesportiva já há muito tempo, todas as entrevistas que eu fiz com o Vrobel eu sempre pergunto a ele sobre isso e agora para a gente entender a questão do problema porque que o McDonald's está querendo vendo a possibilidade de desistir da Arena McFlar a gente tem que voltar a nossa história a história do Flamengo todo mundo sabe o Flamengo no início da sua história, quando fez apartamento de futebol durante muito tempo jogava na rua do Russell que era um terreno cedido pela família Guinle e depois eles pediram esse terreno e o Flamengo começou a buscar outro lugar para poder jogar em 31 houve um decreto municipal que concedeu esse terreno ali na beira da Lagoa ao Flamengo que é o terreno que a gente conhece hoje para ser construído o estádio do Flamengo não tinha nada de sede social tanto que vocês vão estar vendo a foto no início o Flamengo fez aquela arquibancada que está lá até hoje e a ideia, até por falta de recursos era que nos anos seguintes fossem colocados até ser fechada a arquibancada o que não ocorreu e na questão do aforamento desse decreto de 31 é para uso de atividades esportivas e o Flamengo se comprometia ali a questões da comunidade a questões sociais e se o Flamengo em algum momento mudar essa finalidade ou seja, ter uma finalidade comercial por exemplo o Flamengo pode perder esse terreno e a gente tem histórias inclusive ao longo da história se todo mundo deve lembrar daquele empreendimento lá do do Kleberlitz na época até lá com a Multiplan que a gente pagou aí não sei quantos milhões de reais agora eu não lembro assim de cabeça 20 milhões, 30 milhões, não lembro que foi naquela questão lá do do negociação do Edmundo de fazer um shopping na Gávea o Flamengo teve duas derrotas com relação a isso na tentativa de mudar o aforamento para poder construir shoppings que aí tem sim atividade comercial competindo com a esportiva e já em 97 houve um decreto legislativo que proibiu o uso de atividades econômicas ou seja, foi a primeira derrota por exemplo que o Flamengo teve com relação a questão dos shoppings isso depois voltou em 2000 de novo num processo que saiu uma ação que foi aberta pela pela Evelyn na Ama Leblon que é a mesma até eu entrevistei o link da entrevista com ela vai estar aqui que o Flamengo também perdeu essa questão para o shopping de mudar o aforamento e em abril deste ano houve uma grande notícia que foi o governo do estado através de um decreto mudou o aforamento concedendo autorização para o Flamengo para atividades econômicas ou seja, para poder ter lá as lojas as lojas não a loja do McDonald's poder funcionar ali dentro da Arena McFly então assim a Arena McFly teria 95% de atividade esportiva e 5% de atividade econômica que seriam as lojas do McDonald's que funcionariam normal como qualquer outra loja do McDonald's em dias que não tivesse jogo e também atendendo aos torcedores nos dias de jogos segundo, depois dessa notícia do coluna do Flamengo eu procurei algumas pessoas do clube e foi informado o seguinte que eles falaram sobre esse decreto do governo do estado sendo que o McDonald's está com outro entendimento eles não estão sentindo vamos dizer assim firmeza para poder fazer o investimento e aí eu perguntei tá, e se o McDonald's desistir o que será feito da Arena? foi falado o seguinte o Flamengo vai ter duas opções ou o Flamengo vai investir a grana que se eu não me engano seria de 14, 15 milhões isso foi falado muito em 2015 não sei quanto seria isso hoje 14, 15 milhões o próprio Flamengo faria um investimento para a Arena Polesportiva ou o Flamengo vai buscar um outro parceiro para poder fazer o investimento e o McDonald's tem até o final dessa semana ou seja entre sábado e domingo a gente deve ter uma definição se eles continuam ou não no negócio a minha avaliação é que se houver a desistência do McDonald's eu acho que fica muito mais difícil para o Flamengo conseguir adiante nesse projeto tá por exemplo se o Flamengo for fazer um investimento vultuoso disso de 14, 15 milhões uma obra de um ano e meio é mais burocrático dentro do clube tem que passar pelos conselhos ser aprovado o valor do orçamento depois aprovar o projeto aumenta um pouco mais a burocracia então assim tá complicado hoje essa questão da Arena McFly então a informação que eu tenho é essa até parabenizar o coluno do Flamengo pelo pelo furo os caras conseguiram uma informação que veio de dentro ali do do McDonald's e que foi até vale uma questão que foi prometido para eles que o Flamengo iria conseguir mudar essa questão o Flamengo conseguiu conseguiu esse aforamento mas eles estão sentindo firmeza a gente deve respeitar então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aí nos comentários você é a favor da Arena você acha que o Flamengo deve fazer investimento deve procurar um novo parceiro tá torcendo para que o McDonald's não desista do negócio deixa aí nos comentários se você não é inscrito se inscreva aqui no canal tá rolando promoção lá no Instagram do Gilson Lima o link tá aqui na descrição ative as notificações dê uma força pra gente aí tamo junto salvações robo-negras e até o próximo vídeo valeu